Ah, moleque! Tomou um susto, né, vacilão? Então, vamos lá, rapaziada. Essa treta fez o Brasil inteiro tremer, maluco. Fez o Brasil inteiro. O cara reverberou por todo o universo. Foi a minha treta confederal que se alastrou pro arroba damasio, inf damasio, que é o dono do time da Influencerage. Cara, deixa eu falar com vocês. Rapaziada, aquele vídeo lá que eu postei, deixa eu ver qual foi exatamente o vídeo. Foi a confiança te torna imbatível. Eu peguei dois vídeos antigos e juntei em um só. Dois vídeos que eu sabia que eu tinha jogado pra caralho. E eu joguei em um só. E aquela parte do... O que eu falo... O que eu falei do... 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 Federal? Galera, eu juro. Eu vi essa parada, mas eu não achei que tivesse sido tão agressivo. Mas depois eu vi que foi pesado demais. Realmente, aquilo ali foi pesado demais. Só que isso aqui não é um canal de criança. Vocês estão entendendo isso? Esse canal aqui não é um canal voltado pra criança, pra público infantil. Se você é infantil e tá nesse canal, e foi lá falar com o Federal e tal, foi mandar mensagem pra ele, você tá no canal errado, cara. O Federal é um menino. Ele tem 17 anos e ele joga pra caralho. Meu irmão. Eu vi esse moleque jogar e eu falei, caralho, o moleque é um monstrinho. Parece um goblinzinho, tá ligado? Veio de outro planeta. O moleque joga pra caralho e ele precisa ter a mente dele tranquila. E quando eu dei aquele rage todo, eu pensei que os meus inscritos iam entender essa porra. Só que vocês também são burros e eu também exagerei. Entendeu? Então são duas pessoas erradas aí. Sou eu que exagerei demais e exagerei muito. Eu exagerei muito ali. E sou... E é vocês também que... A maioria... Eu sei que 99% de vocês levou na zoeira. Falou, caca, 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 ministro vai acabar com o Federal, ministro... O Federal não vai sair de casa. Eu sei que a maioria de vocês sabem disso e levam na zoeira. Mas tem sempre aqueles 1% que causa a confusão. Então, a gente tem que esclarecer. De vez em quando é bom esclarecer as coisas. Eu gosto de esclarecer as coisas. Então não tem problema. Cometer um erro, cara. Cometer um erro faz parte da vida. Eu errei, eu exagerei, eu extrapolei, eu saí fora de mim e falei que... E falei que ia tirar os dentes de um garoto, cara. De um menino. E um menino que precisa ter tranquilidade e paz pra poder jogar. E foi isso que eu já tinha falado há semanas atrás quando eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo... Esse vídeo de desculpas eu fiz logo em seguida. Só que eu tô programando aqui pra ver o dia certo de postar, né? Só que agora surgiu um novo fato. Eu fui falar com o Damásio, que é o dono do time. Eu conversei com o Damásio e eu acabei me estressando com o Damásio porque ele é um piroca. Igual eu sou. Ele é um cara maluco. Igual eu sou. E que investe o dinheiro dele, o tempo dele e o esforço dele no time. E sentiu as dores do Federal. Tanto é que o Federal veio me mandar mensagem e eu pedi desculpa na hora. Falei, pô, Federal, me desculpa. Lá no Instagram. Posso usar o conteúdo como hype? Ele falou, não, tá de boa. E, porra, Federal, me desculpa, Federal. Federal, ó, me desculpa. Eu sei que eu não sou seu amigo. Eu sei que talvez você me odeie. Mas, cara, eu não falei com maldade. Eu sei que transpareceu muita maldade, sim. Eu sei que transpareceu isso. Porque quando eu puxo essas emoções, eu puxo elas de verdade. Eu não finjo, não. Eu puxo elas de... Só que elas vai com o tempo. Elas vai na hora. E acabou que essa minha treta, essa besteira que eu falei. Foi uma besteira que eu falei do Federal. Deixou o menino magoado. Eu sei que ele ficou chateado. Eu sei que ele ficou preocupado. Pô, tem alguém que tá com raiva de mim. E, na verdade, eu não estava com raiva dele. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha retirado esse trecho. Eu não vi todo o trecho. Eu vi que tinha uma parte que eu falei ali, do Federal. Mas eu não sabia que eu tinha falado aquilo tudo. Então, eu exagerei demais. Esse tipo de exagero contra alguém que tá pertinho de mim. Entendeu? É legal quando você exagera contra alguém que tá longe. Tipo Toguro, tipo Felipe Neto. Tá ali que tá com pau nesses filhas da puta mesmo. Só que o Federal, ele tá do meu ladinho. Entendeu? Ele faz parte do mesmo grupo que eu. E quando eu expando muito, quando eu faço essa expansão, eu gosto de expandir. Vocês já repararam? Eu gosto de expandir. Eu acabo expandindo com tanta força, com tanta agressividade, que eu acabo machucando quem tá do meu lado. E eu não vi o Federal ali do meu lado. E eu machuquei ele. Por isso, Federal, continua na tua gameplay. Entendeu? Continua sendo esse merdinha que você é. Porque tu já é vaidoso pra caralho, viu? Tu meteu aquele lá. Porra, 16 anos, vice-campeão mundial. Blá, 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 blá. Mas eu sei que tu usa um sofismo pra falar, pra motivar a galera. Mas tu é safadinho. Tu usa isso aí de vaidade. Tu gosta da vaidade. Tu gosta de ser chamado de vice-campeão mundial. E tá certo, porra. E tá certo. Tem que ter um pouco de vaidade mesmo. E quem reclamar disso, tá sendo retardado. Deixa o moleque voar, porra. E o que que eu fiz foi, sem querer, eu cortei suas asas. Sem querer. Foi sem querer de verdade, mano. E não tem como eu falar que não foi agressivo, porque foi muito agressivo. Foi muito agressivo. E eu sou muito agressivo. E tem hora que eu sou um cavalo, tá ligado? Um cavalo. E eu dou coisa pra todo lado. E o Damasco. Eu acho que é Damasco o nome dele. Que é o dono do time, que é o Cabeça, por trás. Ele ficou puto. Rolou um áudio aí dele também. E eu fiquei puto também com isso. Porque quando a gente faz o mal pra alguém, com intenção ou sem intenção, esse mal volta. E esse mal que eu fiz, ele voltou. E quando ele voltou, eu dupliquei ele e mandei de volta pro Damasco. E a gente ficou nessa briga. Nessa discussão. Que causou toda essa discussão. E no meio dessa discussão, eu queria ver até onde isso ia dar. Entendeu? Eu tava esticando a corda pra ver até onde ia. E eu fui. Fui levando. E eu com raiva no coração. Ódio, raiva. Só sentimento egoísta. Só sentimento imbecil. Sendo que a gente podia sentar e conversar. Só que demorou pra isso acontecer. A gente foi se atacando. Porque pra chegar o momento onde a gente se entende, a gente às vezes precisa se machucar um pouquinho. Porque não adianta você querer limpar a merda e não se sujar. Então, a gente acaba se sujando um pouquinho. Então, e o Damasco é maluco igual eu, cara. Eu vi que o cara, ele é maluco igual eu. Não é nenhum playboy. Eu já tava julgando. Porque a gente vai julgando os outros. Ele me julgando. Ah, esse aí é um playboy. Só faz tudo pelo hype. Ganha um dinheiro fácil no YouTube. Mas não é um dinheiro fácil. É um dinheiro de muito trabalho. É um dinheiro de muito sofrimento. Entendeu? É um dinheiro de muito esforço. Cada centavo que eu ganho aqui, eu valorizo demais. Por isso que eu peço pra que se você puder, se torne membro do canal com dois reais por mês. Vai me ajudar muito. Eu fiquei muito tempo parado e eu tô com as minhas finanças zeradas. Entendeu? E eu cometi vários erros ali. Durante esse percurso. Eu cometi o erro confederal de ser agressivo demais com alguém que tá muito perto de mim. Entendeu? Você tem o direito de ser agressivo, sim. Mas com pessoas que você não alcança. Entendeu? Eu posso estourar aqui minha raiva desde que ela não alcance você. Quando ela te alcança, aí que tem um problema. E a minha raiva alcançaram eles. Então, eu preciso recolher, retrair e reconhecer o erro. Entendeu? Então, eu preciso retrair e falar, opa, aqui é um limite. Entendeu? Porque eu tô machucando alguém. Eu tô ferindo alguém. Até que ponto vai a minha liberdade? A minha liberdade vai até o ponto que alguém que tá muito próximo a mim se sente ofendido. Alguém que joga pra caramba e que precisa de ter a consciência tranquila. Porque eu jogo pra caralho também. Então, eu sei como é que é o estresse. Esse moleque vira noites e noites jogando aí. Então, qualquer estresse que você tem, você perde a concentração. E eu tive a oportunidade de deslumbrar esse lado. Que eu não tinha deslumbrado ainda. Através dos próprios inscritos que falaram, pô, ministro, você exagerou. Entendeu? E eu não tô aqui pra ter um canal com um monte de criança que vai aplaudir tudo que eu falo. Não, cara. Você tem que falar, pô, ministro, exagerou aqui, exagerou ali. E tem que entender que é uma brincadeira também. Entendeu? Tudo isso aqui é uma grande brincadeira. A gente tem que tá aqui pra se divertir. Mas sem, sem ferir o coleguinha que tá do lado. Entendeu? Sem empurrar o coleguinha do balanço. Entendeu? A gente brinca, a gente se empurra no balanço. É isso. E o que eu fiz ali foi um exager... Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha cortado aquele pedaço. Entendeu? Ô, Berto, pode fazer isso depois? Pra eu poder gravar aqui. Daqui a pouco... Deixa eu só terminar 10 minutos. Então, é... Isso aconteceu. Aconteceu toda essa treta. É bom. É bom porque o meu canal... Muita gente tem a oportunidade de conhecer o meu canal. E, através do meu canal, conhecer a minha história. Eu não sou esse monstro que aparenta ser. Ninguém é. Nem eu e nem ninguém. E eu pintei o rapaz lá na rede social da Mágico, que é um cara batalhador. É um cara que faz tudo pelo time. E que ama o time dele. Sem dúvida. Essa influência e rage, eles vão crescer muito. E eles precisam da torcida de vocês. Então, eu não posso vir aqui e me opor a algo que eu gosto, mano. Eu gosto do Pubs Mobile. Eu gosto da galera que joga. Entendeu? O que eu não gosto é da forma que o jogo, ele é administrado no Brasil. Essa é a minha luta. Essa é a minha briga. Porque eu não concordo com a administração que é feita nos bastidores. Mas não com o time. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada contra o time. Contra organização nenhuma. Entendeu? Então, eu não posso vir aqui atacar sem querer. Mesmo sem querer. Eu não posso vir aqui atacar um jogador profissional do jogo. Porque eu sou uma influência. Eu sou o maior canal de Pubs Mobile do Brasil. É o canal que mais faz view com o Pubs Mobile. Óbvio, o... O... Como é que é o nome dele? O Federal faz bastante view. Mas o canal dele, ele posta pouco. E o conteúdo dele é diferente do meu. O meu público é diferente. Então, eu busco um público diferenciado. Que vai olhar meu conteúdo. E vai saber o que é certo e o que é errado. Eu não quero que vocês estejam do meu lado. Eu quero que vocês estejam do lado da verdade. E a verdade é essa. Entendeu? Eu exagerei. E eu gosto de exagerar. Me deixa exagerar. Eu quero que vocês vão tomar no cu. Todos vocês. Todos. Sem exceção. Todos vocês. Vão tomar no cu. Deixa eu exagerar quando eu quiser. Deixa eu gritar quando eu quiser. Deixa eu ficar calado e chorar se for preciso. Porque eu tenho várias faces. Eu não tenho uma só. Eu não sou só um cara legal. Eu não sou só um monstro. E eu não sou o tempo todo alegria, não. Eu sou tristeza também. Eu sou tudo. E todos. Então, deixa eu expandir a minha divindade da forma que eu quiser. Só que eu não posso machucar um amigo. Eu fiz uma... 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 Uma covardia. Porque eu sei ser covarde também. Entendeu? Eu sei ser covarde. Eu sei atacar aonde dói. Eu sei atacar aonde dói. E eu falei que eu ia atacar aonde dói esse. E eu e o Damasco, ele entrou em defesa do Federal. Só que eu e o Federal já tinham conversado. Coisa de dias atrás. Só que isso ficou remoendo dentro de mim que eu acabei soltando. Eu acabei soltando. E falei, não, vamos resolver essa parada desnecessariamente. Entendeu? Mas foi necessário. Pra vocês entenderem que é necessário. Brigar é necessário. A gente precisa brigar. A gente precisa brigar pra poder chegar no entendimento. A gente precisa discutir. Essa é a única maneira de crescer. Porque se todo mundo concorda com todo mundo. Não tem crescimento nenhum. A gente fica na mesma coisa. Entendeu? A hora que todo mundo concordar com todo mundo. Acabou a vida. Acabou a vida aí. A vida acaba quando todo mundo concorda com todo mundo. Aí não existe mais nada pra fazer. E o que eu quero não é isso. Eu quero trazer diversão. Entendeu? E trazer a minha explosão pra vocês. Eu quero trazer a minha alma. Eu quero ser um artista completo. Por isso que em breve eu vou largar vídeos de vlog. Eu vou largar. Eu vou largar vídeos de... Eu vou parar com vídeos de... Como é que é o nome? De games. Eu vou entrar pra vlog. Entendeu? Eu vou parar com vídeos de games. E eu vou entrar pra um outro ramo artístico. Pro ramo mais complexo. Porque eu sinto que eu tô me tornando um artista mais completo. Tendo entendimento sobre o bem e o mal. Tendo entendimento sobre a mentira e sobre a verdade. E como a gente manipula a verdade através de pequenas mentiras. A gente pega pequenas verdades... Presta bem atenção no que eu falei. Eu falei que a gente manipula a verdade através de mentiras. A gente pega pequenas verdades e cria uma narrativa mentirosa. Eu poderia facilmente fazer um vídeo aqui influenciando uma grande massa pra pensar do jeito que eu quero. Entendeu? Mas eu não faço isso. Porque isso seria ir contra mim mesmo. Eu iria contra mim mesmo. E todo esse conhecimento que eu tenho. Toda essa sabedoria que eu tenho. Que é muito pouca. Eu iria perder. Então eu preciso continuar me aprofundando dentro do meu ser. E descobrindo essas coisas. Então eu briguei com o Damasco. Eu e ele brigamos. Numa situação onde a gente podia se matar. Entendeu? Não foi brincadeira galera. Não foi brincadeira. Era uma situação onde eu poderia fazer uma loucura e ele também. Porque o cara é piroca da cabeça. E quando dois pirocas se encontram. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Entendeu? E eu achando que o cara era um playboy de merda. Só que na verdade o cara batalhou pra caralho na vida. Porque é maluco. E são os malucos que tem sucesso na vida. Hoje, agora, nesse momento, eu entendo a luta dele. Porque eu sentei aqui e conversei. Ele tava debochando de mim no começo. Eu fiquei puto. Porque a gente foi fazer. Ele me ensinou uma parada que é videochamada. Pô, quando você quer discutir com alguém. Faz uma videochamada. Entendeu? Porque desse jeito, olhando no olho. A gente se entende melhor. Só que quando eu fiz a primeira videochamada com ele. Ele debochou da minha cara. Aí eu fiquei putaço. Aí eu fiquei cheio de raiva. Aí eu explanei tudo na internet. Entendeu? Porque são pequenos erros. Que vai criando um problema gigantesco. Mas sempre que cria um problema gigantesco. A natureza dá um jeito de juntar, cara. Dá um jeito de arrumar tudo. E fazer dar certo. Entendeu? Então eu sentei. Conversei com ele. Entendeu? A gente sentou aqui na videochamada. Ele tá em reunião agora e tal. Não pode... Em dez minutos de conversa. A gente conseguiu se entender. Entendeu? Uma briga que poderia ter pendurado um tempão. E com dez minutos de conversa. A gente conseguiu se entender. Porque são dois homens que já sofreram muito na vida. Entendeu? E sabe como sofrer machuca. E sabe também que é possível transformar toda a dor em um sentimento bom. Ou seja, eu posso pegar todo esse hype. Tá ligado? Que eu já tô acostumado a lidar com essa sujeira. Com essas pessoas imundas que vêm no meu canal. Eu já tô acostumado. Eu pego toda essa sujeira e transformo ela em dinheiro. Só que é difícil manipular essa energia. Porque é perigosa. É uma energia perigosa. É dessa. E eu vou manipulando ela. Ela vai me afetando também. Então eu tenho que tomar cuidado nisso. Por isso que eu faço esse vídeo aqui. Por isso que eu vou postar esse vídeo aqui. Assim que eu terminar. Porque esse vídeo ficou foda. É um vídeo divertido. Um vídeo leve. Porque eu tô leve. Eu tô me sentindo leve. Eu tô mais tranquilo. Entendeu? Eu percebi os meus erros. Ele pôde. O Damasco pôde me mostrar os meus erros. E eu mostrei a ele os erros dele. E quando a gente se entende. É uma sensação de porra cara. Eu faço parte. Eu faço parte da humanidade. Eu não tô sozinho. Entendeu? Essa parada que você sente de tá sozinho. De depressão. Essa depressão que todos nós temos. Porra. Tô sozinho. Ninguém me escuta. Ninguém fala comigo. Isso é errado. Isso é um pensamento errado. E através da confusão. É que surge a luz. Então agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. A todos vocês. Que me deram visualização nos stories. E se inscreveram no canal. Muito obrigado. Eu sei que muita gente conheceu meu trabalho. Através dessa treta aí. E eu quero que vocês agora conheçam o trabalho da Influencer Rage. Cara. O time dos moleques. Eu só conheço o Federal. Infelizmente. Mas eu acho que o Zé Moitinha também é da Influencer Rage. Ele me matou numa partida aí. E eu dei um rage. Tá ligado? Eu nem sei. Eu nem sabia quem era o Zé Moitinha. E nego falando que eu dei rage no moleque. Cara. Eu desejo todo o sucesso do mundo pro Zé Moitinha. Legal que ele me matou. Show de bola. É isso aí mesmo que tem que acontecer. A gente tá no jogo. É pra matar e morrer. O foda é que eu já tava com 13 kills. E ele acabou com a minha gameplay. E eu fiquei putaço. E deixa eu xingar, porra. Deixa eu xingar o cara. O cara parece uma cabeça de dedo. Entendeu? E o outro é um filhado da puta. O dono do time é um filhado da puta também. E o outro moleque é uma criancinha também. Parece um desenho animado. E vai tomar no cu também todo mundo, porra. E se inscreve nessa porra aí. Pra eu bater logo os 500k. Se inscreve nessa porra e acompanha os próximos vídeos. Que eu não tô de bobeira aqui não. E a minha luta, a minha luta é contra o sistema inteiro. Não é contra times. Eu não tenho nada contra times e contra pessoas. Me desculpem se eu, às vezes, eu exagero. E acabo machucando quem tá perto. Porque é isso. Essa energia que flui por mim, ela é tão forte. Que ela acaba machucando quem tá perto. Então, é isso aí galera. Eu quero que vocês conheçam lá. Vai lá no canal do Federal, cara. É o único canal que eu conheço da Influencer. Mas tem os outros moleques lá, joga muito, velho. E eles precisam de vocês. Eles precisam da torcida de vocês. Porque se eles trazem um título mundial pro Brasil. O meu canal vai alavancar. Porque todo mundo vai querer saber. Porra, que time é esse que ganhou o mundial lá? Que jogo é esse? Todo mundo vai querer saber que jogo é esse. Só que quando entrar no jogo. Vai tomar uma surra. Porque tem uns moleques tryhard que fica virando a noite jogando. Aí vocês ficam tryhardando. E vocês não deixam os moleques iniciantes começar. Porque vocês jogam pra caralho. Aí acaba com os moleques. E eu também faço isso. E é foda. É foda. Mas é a vida, né? É ser tryhard. A gente gosta de ser tryhard. Então, um forte abraço a todos vocês. Quem conheceu meu canal através dessa treta. Deixa um comentário aí. E deixa aí a sua opinião sobre o que aconteceu. Eu quero saber a sua opinião. Eu leio todos os comentários. E eu não excluo de ninguém não, tá? Porque eu não tô aqui pra moldar as suas ideias, não. Eu tô aqui pra ajudar a esclarecê-las.